Existem momentos na vida Que pensamos em desistir Não temos forças nem para sorrir Levante a cabeça, meu querido irmão E receba Jesus no coração Deixa Jesus usar você E receba essa nova unção Levante a cabeça, meu querido irmão Receba Jesus no coração Deixa Jesus usar você E receba essa nova unção Quando a tristeza invadir o seu viver Clame a Deus Ele vai te socorrer Levante a cabeça, meu querido irmão E receba Jesus no coração No coração Deixa Jesus usar você E receba essa nova unção Levante a cabeça, meu querido irmão E receba Jesus no coração Do coração Deixa Jesus usar você E receba essa nova unção Levante a cabeça, meu querido irmão Meu querido irmão E receba Jesus no coração No coração E receba Jesus no coração Deixa Jesus usar você E receba esta nova unção Levante a cabeça, meu querido irmão Levante a cabeça, meu querido irmão Coração Coração Deixe Jesus Usar você Usar você Receba esta nova Unção E receba esta nova Unção E receba esta nova Unção E receba esta nova